Olha só, agora sim a festa tá começando aqui nesse endereço que ele, esse garoto aqui, conhece e muito bem. Eu acho que, eu conversava aqui com o Melinho, que ele se sente em casa, mas uma casa nova, uma casa reformada, cheirando a tinta, pra receber esse novo público mojiano, pra receber os velhos amigos, mas o novo público mojiano, né Melinho? Exatamente. Sejam vocês, nossa audiência, muito bem-vindos à nova Rocks, com assinatura de muita gente fera. Eu vou falando aos poucos, mas vou começar com o fera aqui, que é o Melinho. Tudo bem, Melinho? Boa noite! Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores aí do programa do Leandro, que é assistido aí pela cidade toda. E é uma felicidade, Leandro, é uma felicidade, essa união das pessoas. Entendeu? Eu costumo dizer que no futebol é uma SAP, né? Uma Sociedade Anônima do Futebol. Aqui pra nós é uma SAM. Sociedade Anônima da Noite. É a volta, é a volta da velha noite mojiana. Entendeu? Trazer as pessoas. Tá, tem bastante coisa em Moji? Tem. Mas pra essa galera, eu achava que tava assim, um pouco escasso. E aí, por incrível que pareça, o Fernando Abrão, que nunca foi da noite, só foi frequentador, foi o cara que articulou tudo isso e tal, que me chamou e tal, e fomos fazendo. E de repente, a gente chegou até um certo ponto, daqui a pouco veio o Nelsinho, mais o Pacheco, mais o Luiz Fernando, com outras ideias, com um pouco mais de dinheiro. E aí a gente conseguiu fazer uma coisa bacana. Tá bonita. Casa Bonita, hoje o dia é pré, é uma pré-inauguração, né? Você que é nosso telespectador, telespectadora com certeza, eu tenho certeza disso, você vai frequentar a ROX. E o Melinho falou bem, ele já apresentou o staff, o staff, os que acreditaram e estão acreditando nessa ideia. Então tá aqui você, tá o Nelsinho, o Muniz, o Fernando Abraão, o Boi e o Pacheco. Luiz Fernando, o Boi, né? E o Pacheco. E o Pacheco. Timaço, hein? Timaço, hein, Melinho? Timaço. É um futebol society. É não, é um futebol society. E de quebra a gente ainda tem o José Faria assessorando a gente, entendeu? A gente tem a Dani, que veio da Suécia, nossa bartender. Conheço a Dani. Temos o Casinha, o Casinha também, direto de Pernambuco pra Mogi aí de volta. E tamo com um time bom. Um time bom, um artístico maravilhoso, que é o Mota que tá lá como nosso DJ. Excelente, técnico de som, Sandrinho. Então a gente tá privilegiando o melhor artístico. Poxa, e somando essas experiências, né? Isso. O Fernando, o Ferabraão, não conta muito com a experiência, mas ele conta como um cliente que frequenta a Mogi desde que nasceu, né? Mas o time que tá nessa sociedade é muito bom, né? É eclético. Você já teve negócio com o Nelsinho, o Fadang, por exemplo? Então, eu... Vamos relembrar umas coisas? Agora um papo aqui no Cidade Viva. Eu quero que você relembre, Melinho, um pouco da sua passagem em Casas Noturnas. A primeira de todas. Vamos lá. Mas rapidinho, senão é muita... O currículo dele é longo, hein? Mas vamos lá. Currículo meu do Nelsinho, acho que é o maior currículo, assim, de Casas, né? Que foram feitas. Faz o timeline aí. É, então, tipo assim, na minha carreira foi Help Bar, Macto Bar. Depois, aqui nesse mesmo lugar, o Always. O Always. Depois, Black Knight com o José Faria. Fenômeno. Black Knight, fenômeno. Fenômeno. Depois, logo na sequência, Padangue com o Nelsinho já. E mais pra frente, ainda com o Nelsinho e com o Luiz Fernando, né? No Padangue. E depois nós fizemos uma outra sociedade com o Renato Cecim e Fernanda Alves, que nós fizemos o The Opera, que foi uma casa muito top nessa cidade aqui, que eu tenho o orgulho de ter participado disso tudo. Depois o Nelsinho seguiu a carreira dele solo. Eu segui a minha carreira, fui pro Japão, voltei, montei o Tantan e assim foi. O Tantan aqui também. Aqui também. Aqui também. Você gosta... Foi a segunda casa, no caso. A segunda casa aqui. É, aqui nesse lugar, nesse interesse. E agora a Rocks. A Rocks veio pra, tipo, agradecer tudo que o público mojiano já fez por nós, a gente tá tentando retribuir a eles. Se nós fôssemos ricos, nós íamos dar tudo de graça pra eles. Mas nós temos que ganhar um dinheiro. É, Dom, isso aqui é profissional, é profissional. Mas é claro, os clientes são muito bem tratados sempre. Eu sei que vai ser um sucesso, Melinho. A gente sente cheiro de sucesso aqui. Hoje é o primeiro dia. Fico muito feliz de estar também há 23 anos registrando esse movimento da cidade. Não só da noite, mas da noite também. Estamos aqui presentes. E eu conheço a sua carreira também. Eu costumo dizer pra galera que eu... Eu... Quando o Leandro ainda não era repórter ainda, com o microfone na mão, eu lembro que tinha um corujão no clube de campo. E eu fui o primeiro... Você passou um dos repórteres do Cidade Viva. Fui um dos repórteres. Do pré-Cidade Viva. Pré-Cidade Viva. Isso aí. E a gente acompanha seu trabalho. Seu trabalho é excelente. Você nasceu pra fazer isso mesmo. Que bom que você não fez outra coisa. É igual a gente. A gente nasceu pra fazer noite. Não adianta. Muito bem. Olha, então prestem atenção. Você que já é mogiano raiz. Tenho certeza que conhece o Melinho. Se você é um mogiano que está chegando agora nessa cidade que só cresce, prestem atenção. Esse aqui é uma das autoridades da noite dessa Cidade Viva que só cresce. Parabéns, Melinho. Sucesso. Rocks. Rocks. É nóis. Obrigado, Mogi. É pra vocês.